Salve família, Mansão Vlog, mais um vídeo aqui ó Outro capítulo aqui com o Felpin E aí Felpin Ela vai lá pra passear ela vim Me chamou ó Ela me puxou assim do nada mano E aí vamos? Ela vai na década disso hein A década? Sim Fazer o que? Dá um passear aí, se voltar E aí, você está achando o que Degas? Ah Como namorado, pessoal Só vou fazer uma pergunta pra você É a de eu poder hoje pra você, abraçou você Sim, eu fui lá no Eu fui no seu quarto te dar um beijinho na testa E falar bom dia Verdade irmão É verdade, é verdade Olha, olha o Felpin Felpin está namorando Felpin está namorando Felpin está namorando Felpin está namorando Vai namorar comigo sim, certo? Vai namorar comigo sim, certo? Vai namorar comigo sim Vai por mim Arrumou outra menina já na briga vim Já tem outra vim Quem? Poxa, não era só duas que eu tinha que enfrentar? Agora tem mais vim Cada vez está chegando mais É que é uma situação difícil né Vou falar velho Posso falar a verdade irmão? É O que aconteceu no outro vídeo? Pode A menina fechou o oi Dele me beijou ele lá Ficou ele fechado Ei Ela arrumou o beijo de mim Contra a minha vida Tá chateada? Ué Tá demandada Ô Maro Ela quer me conquistar Está namorando Ela quer me conquistar Ele está namorando comigo Ela está gritando no meio da rua vim pessoal Nossa Eu estou muito tímido aqui entendeu E aí Felipe? Tu acha o que deu? Eu faço Você está gostando? Você está gostando de mim do seu lado? Estou Fá que estou Fala assim Fala assim Ah não sei Deixa o povo decidir né Tu acha que foi? Vamos ver E aí público Você acha o que? Que consegue? Não acho que eu não sei Será? Calma a mim Né? Ele é confiante Ele diz quando eu falar Entendeu? É isso aí Viu aí É um ponto né Um ponto Eu gosto de mulher confiante Tu gosta? Caramba A Dayane está com ciúme já A Dayane A Dayane Você viu? Está com ciúme viu Fábio que o outro ali Fábio que bateu nele Nossa Meu Deus do céu mano Surtada Meu Deus Né? É meu Deus do céu Fábio tem que me escolher Bota aí Coloca nos comentários Thalita, Thalita, Thalita Ó Mas cuidado para pegar isso Thalita, Thalita, Thalita Thalita, Thalita Thalita Eu acho que não faz o tipo dele Será que faz o teu tipo? Que jeito dela? Faz, faz Faz? É gatinha Mas ela é Ela é quietinha Ela é quietinha Ela é quietinha né Aí que mora o perigo também Oi irmão Ah, cara Ela está plantando as costas dela Vem irmão Você já ouviu minha face Quem que fez com você? Olha Ela está meio gás já mano Não comecei Tá vendo irmão? Tira gente Foi o cavalo Qual vai ser o próximo? Para você conquistar aí Você vai fazer o que? Depois disso passa aí Vai pensando vim Vocês entenderam Só que ela vai fazer o que? Conquistar Ele vem com problema Como vai fazer com você? Tem uma menina que disse que ia dar um chá a ele Eu não trouxe ela ainda O que? A Letícia A Letícia É? É Ah, ela que entrou no time Não, outra já Na concorrência agora Tem outra fora da Letícia Concorrido né Meu Deus hein Não é isso E aí? Será que eu vou ficar na mão com o que? Com todo mundo? Não, comigo Não, todo mundo não Todo mundo não É uma só Comigo? Eu A própria A própria Mas está chegando visita até essa semana E vai ter mais briga né Sabe como é que é né Essa semana? É? Essa semana Achei que eu vou passar É Como eu tinha combinado já Será que ela vai entrar na briga também? Não vai nada Não Não vai? É do parceiro já É do parceiro né A Bia também quer entrar na briga A Bia vim A Bia falou comigo Falou? Falou? E aí? A Bia não sei não E aí? E aí? Tem o que falar? Nós estamos gostando disso Tá com o Silvio? Lógico Meu namorado? Meu namorado? Caramba Eu estou chamando de amor Eu estou chamando de namorado É meu namorado Família Será que eu vou Vamos aí Vamos aí Família Pessoal Volto aqui para o vídeo Chegou aqui na década Ela vai para o que? Bicho ou uma barra de chocolate? Ele vai escolher o que você quer Uma bolacha Bolacha? Tem bolacha de limão? Não Ah Eu não tenho não Gente, hoje que eu vou bancar meu boy O morango Bote o morango? Bote o morango? Acaquina me conquistar, tia Será que ela combina com ele? Vai, vai Pode ser o que você quiser Combina? Ela combina com ele Com o ponto? Não, só ser a idade Eu acho Olha, ele se combina Viu? Aí já mais um ponto Ou seja, três pontos já A gente está falando assim Não, não, não Não combina Três pontos já Alô? Eu quero o Guaraná Guaraná? Qual? Um litro de... Pequenininho? É Tá bom Olha, pega uma torcida para mim aí Já que eu já estou aqui Quer torcida? É Pode pegar uma torcida também Estou agradando até o câmera, gente Calma de Deus Pega uma... Uma... De um litro ali, ó Antártica melhor Isso Viu, amor? Pode pedir Pode pedir, amor Pode escolher Pode escolher a coisa que é vuxo Porque eu gosto de... De... Abusar as pessoas Tá vendo? Vai O que mais você quer? Uma torcida de churrasco Olha, é essa aí, irmão Pega pra mim, vem Mais alguma coisa? Eu quero kitkat também Não quer um bis? Não, kitkat Quer o bis? Quer bis? Quer bis? Pode pegar o bis Se você quiser Eu quero kitkat Então pode ser o kitkat Tá, eu quero kitkat Preto ou branco? Pode Branco Não, preto Então esse kit já deve ser bem dividido, né? Ah Bem dividido, né? Mais alguma coisa? Só isso Só isso, amor Então, família, daqui a pouco eu volto aí no passeio É, voltando pro vídeo aí, família Tá vendo, tá muito romântico hoje, né? Beijinho na mão Vai comer aqui? Dá um beijinho na mão, ó Ah, é? Ah, meu, tá roscado Tô vendo aqui Tô filmando tudo Vai comer aqui? Quer comer aqui? Vai comer sim, então Ué, como é romântico Pode Ué, tá muito romântico com os dois aqui, ó Calma, meu amor Você tem que... A gente vai fazer uma mesinha pra você Ah, tá Se eu podia sentar E aí, Felpo Tu acha que ela tá com... Ah, tá na friki? Não, tá ligado, tá ligado Tava com foda, ó Ó, ó Eu vou abrir o kitkat já Kitkat, os copinhos aqui É É bom sem câmera, vim Vou abrir o kitkat já Olha Cara, isso que eu vou refrigerar Ó Ó Pegar o carro, calma, calma Não Hum Olha Que menino Ó Ó Peguei a maior parte da sua live Gostei, gostei Quer refrigerar, Thiago? Aqui, por favor Quem vai dividir comigo? Ah, não tem ninguém pra dividir comigo É triste Calma, que eu tenho que agradar meu namorado primeiro Tem que agradar meu namorado primeiro Tem que agradar meu namorado primeiro Não Tem que agradar meu namorado primeiro Não É coisa, cara Ó Olha o caminho Não, aqui, calma Não Não Ó Ó Eu vou fazer essa cena E o meu? Gostei, gostei Tá muito romântico Gente, romântica Gostei, eu gosto de platinho Quer comer o que agora? Só com platinho Daiane, assiste esse vídeo aí pra ser melhor que ela E aí, você tá gostando? Tô Tá bom Carlinhos, quem você acha que vai ganhar? Não sei, Felipe Felipe É muita mina Tem as outras, né? Vai assistir o vídeo aí Tem que tá fazendo melhor que ele Aí vai pra algum campo pra comer o açaí Tá bom, né? Eita Tá assinada Eita 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 Eu escutei isso? Ótimo Tira do golpe Aí, gente Combinamos, ó Será que Será que o seu pai tá namorando? Acho que não Lógico que vai Será que o seu pai tá namorando? Será que o seu pai tá namorando? Vai namorando comigo Jamais Jamais, né? Mas se ele namorar, ele não precisa largar vocês Ah Mas também vai prender ele, não Vim Lógico que não Eu sou uma namorada muito boa Boa? Tu acha que ela é boa? Tu acha que ela é boa, irmão? É Vamos ver, né? Dá óbio Tipo assim Chegou vida Então, uma cervejinha ali Com um churrasinho pro parceiro, posso ir? Pode 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 Agora fala pra mim que vai jogar a bola Que vai jogar a bola Em outro lugar Eu descubro, hein? Descubro Descubro Senhor Pelps, eu descubro Sou bom descobrir as coisas Vamos ver, né? Hum Então, família Próximo vídeo aí, né? Vou desejar outra menina A Dayane Agora vai ser a Dayane de novo Mas não, vai ser quem? A Letícia A Letícia, né? A Letícia Entrou A Letícia Eu tava esquecendo de trazer a Dayane de novo Então eu já vou trazer a Letícia Já o vídeo é mais tarde Já tem a Letícia Depois tem a Dayane Depois tem ela de novo E assim vai pra ver quem vai ser a melhor menina, hein? A Thalita Thalita Coloca meu nome aí A família vai decidir Vai lá no canal da descrição aí, ó Que tá aí na descrição aí Instagram do Felp, vai lá Vê quem manda escolher lá Tal, tal, furando Que combina mais com ele, hein? E é isso aí Fui E aí E aí